Hum, hoje é dia de relembrar o grande sucesso da TV brasileira, uma das mais lindas histórias já contadas na TV Globo. Terra Nostra, sucesso em 1999, contava a história de Juliana, Mateu e os italianos chegando no Brasil. Grandes atores fizeram parte dessa trama e a gente vai matar a saudade deles. Quem foram os atores de Terra Nostra que faleceram? Então curte, comenta, compartilha o bloco social Terra Nostra. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar, matar um pouco da saudade de Terra Nostra. Se não foi o maior sucesso da TV brasileira, foi uma das histórias mais lindas já contadas por ela. Se passou em 1999, há mais de 20 anos. Contava a história de Juliana, Ana Paula Arósio e Mateu, Tiago Lacerda. Tinha participação também de Raul Cortez, Ângela Vieira, Antônio Fagundes. Grandes atores brilharam nessa história de Benedito Rui Barbosa. Também brilharam alguns atores que fizeram parte da TV brasileira e que infelizmente partiram. Vamos recordar atores de Terra Nostra que infelizmente faleceram. Vamos começar por Antônio Pérez, que era o sócio do Francesco Raul Cortez. O ator faleceu aos 77 anos em 2005. Ele fez Você Decide Quem É Você, escolinha do professor Raimundo, entre vários outros trabalhos na TV brasileira. A Nostra também contou com a participação de Antônio Abujamra, que viveu o Coutinho Abril. O ator ficou famoso no mundo inteiro, por que não, como Raven Garen, que rei sou eu. Faleceu aos 82 anos em 2015. Ele também fez Corações Feridos, seu último trabalho em 2012, Poder Paralelo na Record, começar de novo entre vários trabalhos, até mesmo como entrevistador na TV brasileira. Terra Nostra também contou com um dos maiores artistas que já passaram em terras tupiniquins. Chico Anísio era o Barão Josué Medeiros. O ator faleceu aos 80 anos em 2012. Mas Chico trabalhou em Zorra Total, seu último trabalho no mesmo ano. Fez Malhação, fez Chico Anísio Show. Tinha milhares de personagens e deixou algumas sementes boas plantadas na TV brasileira. É com muita saudade, claro, que a gente fala do Chico Anísio. E também com muito, mas muito orgulho aqui no Bloco Social. Claro, saudade. Também tinha o Wesley Asglazer, que era o padre Olavo. Tomava conta ali da fazenda do personagem do Antônio Fagundes. O ator, que sempre foi querido por nós e por muita gente, faleceu aos 81 anos em 2015. Seu último trabalho na TV foi um ano antes, 2014. Buggy Ugg. Mas ele fez Flor do Caribe, Passione, Fez Era Uma Vez, Fez Tieta, Fez muitos trabalhos na TV brasileira. Era uma espécie de avôzinho, tiozinho querido, não só da Globo, como de quem curtia as novelas da Globo. Tinha também o Gésio Amadeu, que viveu o Damião, que trabalhava com o Francesco, o Raul Cortez. O Gésio faleceu em 2020, aos 73 anos. Foi uma das vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Bugados foi seu último trabalho no mesmo ano. Ele fez também Velho Chico, A Viagem, Flor do Caribe, Chiquitita, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez muita coisa legal na TV brasileira. E claro, muita gente ficou triste quando ele partiu. Mas é com orgulho que a gente mostra o Gésio Amadeu aqui no blog social. Gian Francesco Guarnielli era o Júlio, o pai da Juliana, a Ana Paula Arósio. Gian Francesco faleceu aos 71 anos em 2006. Bom, ele fez muitos, mas muitos trabalhos como diretor, como autor, como ator. Belíssima foi seu último trabalho na TV em 2005. Ele também fez Metamorfoses, Esperança, que foi uma continuação de Terra Nostra. Fez também Rainha da Sucata e muita coisa boa. Ele deixou plantado, sim, também na TV brasileira. Grande ator. Lafayette Galvão era o Sesquim. O ator faleceu aos 87 anos em 2019. Malhação, em 2009, foi sua última participação na TV. Mas ele também fez Poder Paralelo na Record, Guerra e Paz. gravou A Viagem, olha aí, em A Viagem, um grande sucesso e um grande ator, autor, diretor da TV e do teatro brasileiro. Terra Nostra também contou com a participação especial de uma atriz superquerida. Mara Manzan era a costureira do vestido da Ana Paula Arósio, a Juliana. Bom, a atriz faleceu aos 57 anos em 2009. Mas como esquecê-la em Cada Mergulho, um flash? Em O Pone. Ela também fez Caminho das Índias, seu último trabalho na TV brasileira em 2009. Duas caras, cobras e lagartos. Mas é realmente o seu sorriso quem a torna inesquecível. Grande atriz, grande história na TV brasileira. Outra grande história era a do seu Raul Cortez. Isso mesmo. E aquele era um dos maiores nomes da história da TV brasileira. Francesco Migliano era um homem poderoso chegado da Itália e que se apaixonou por ela, Maria Fernanda Cândido. O ator faleceu aos 73 anos em 2006. JK, no mesmo ano, foi seu último trabalho na TV. Mas teve vários outros. Senhora do Destino, Esperança, que foi a continuação de Terra Nostra, fez Rainha da Sucata, Prega e Chique e muitas outras novelas no Brasil. Serafim Gonzalez era um padre em Terra Nostra. O ator faleceu aos 72 anos em 2007. Ele gravou o Cristal, seu último trabalho no SPT, em 2005. Fez também Belíssima, fez Mad Maria, Mulheres de Areia. Ele esteve nas duas versões, da Tupi e também na Globo, em 1994. Grande ator, uma grande fera da TV brasileira. Sérgio Viotti foi homenageado essa semana aqui no Bloco Social. Era o Ivan Maurício. Bom, o ator super conhecido na década de 80, 90. Faleceu em 2009, aos 82 anos. Duas Caras, em 2007, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez JK, Um Só Coração, Suave Veneno, Os Maias e grandes novelas, grandes sucessos no teatro, no cinema e na TV do Brasil. E aí, quer saber sobre outras novelas? Qual eu devo relembrar aqui do seu Bloco Social? Deixa aí nos recados, segue a gente no Instagram, Facebook e em outras redes sociais, Bloco Social. Tchau, tchau!